Vamos aprender aqui como trabalhar com o comando de revolução Para poder criar um sólido cilíndrico né E também utilizando o comando polar para essas condições Depois da vinheta Olá, seja bem vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E vamos para mais um tutorial do FreeCAD 3D E neste vídeo nós vamos falar sobre O recurso de revolução na criação de modelos 3D Vamos criar aqui um novo corpo Plano XY Criando um sketch Aqui nós vamos fazer um esboço Utilizando o comando polilinha Vou prendê-lo aqui na origem Vou criar aqui um perfil Onde eu vou trabalhar a ideia de revolução Aquela ideia é muito utilizada Quando nós Trabalhamos com eixos cilíndricos Então aqui eu tenho um esboço criado Vou colocar as dimensões Então por exemplo Essa dimensão aqui Nós vamos colocá-la que ela tem 60 milímetros Essa outra dimensão aqui Ela vai ter 30 milímetros 35 milímetros Essa daqui Vai ser de 35 milímetros Nós temos um Um outro rebaixo aqui Que vai ter 25 milímetros Então observa que nós estamos trabalhando nas condições de raio Essa abertura Essa abertura Aqui vai ser uma abertura com 10 milímetros Vamos trocar aqui Que é uma horizontal Estamos usando a vertical 10 milímetros Essa outra aqui em cima Ela tem 15 milímetros E esta 45 Também é horizontal Então nós temos aqui 45 milímetros E esse Rebaixo aqui Ele vai ter 35 E 5 Observa que nosso esboço Está criado O comando de revolução É um comando Bem simples Para você poder trabalhar Justamente porque Você vai desenhar o perfil Em apenas metade Do que você precisa utilizar E quando você aplica O recurso de revolução Ele já sabe Que O que você está fazendo É simétrico Sempre a um dos eixos Estou arrumando as cotas Para poder ficar mais visível Para poder aplicar o comando de revolução Então como nós estamos trabalhando aqui com raio Aplicando o comando de revolução Tudo isso aí vai se transformar em diâmetro Então vou fechar aqui o nosso esboço Eu tenho um perfil montado aqui Eu venho Revolver Esboço selecionado Parte design Então ele dá duas opções Ou você trabalha com o eixo vertical De esboço Que ele vai partir do desenho Que nós fizemos Ele vai criar a revolução Neste eixo aqui Ou nós vamos para o eixo horizontal Que foi a ideia que nós Queríamos criar Que é exatamente esse Essa cara aqui Parece um flange Então Ok Vou observar que nós temos aqui O nosso elemento montado aí Já modelado Só vou alterar um pouquinho a visualização aqui Para poder ver que lá Ele está Nessa condição né Então Ele já criou aí O elemento que nós pensávamos Vou girar essa peça aqui E vou começar a trabalhar agora Com As furações Eu poderia já ter feito a furação do fundo Numa própria revolução Só que como eu quero mostrar Outros tipos de recursos Eu vou fazer a furação Utilizando O O esboço Um esboço aí Só para poder furar Nesta face Seria o Aqui ó Então Vou mudar novamente a visualização Aqui para a CAD Nessa face que eu selecionei Eu venho Crio um esboço aqui Seria um plano YZ Ele trouxe aqui atrás Então eu vou Girar novamente aqui Porque ele foi em cima do plano Vou trazê-lo aqui ó Para poder fazer Este esboço Observa que ele traz ali ó Exatamente O que a gente está procurando Bom Agora vamos criar um esboço aqui Com a face selecionada Ele vai ter um diâmetro aqui de 30 milímetros Fecho o esboço Com ele selecionado Vou criar aqui ó Vou criar aqui ó Um corte Estudado Através de todos Então está feita a furação aí No nosso Nosso flange Ainda aqui Eu posso E vou criar aqui O fillet O fillet 3D Então esse fillet 3D Ele precisa que você selecione Um elemento ali Então eu vou mudar A forma de visualizar aqui Para arame Eu acredito que seja Essa aresta aqui Deixa eu só Trazer novamente aqui Para poder ver Exatamente Estou fazendo um fillet Ali de 1 milímetro Ali dentro Então ele fez um raio Ali de 1 milímetro Exatamente Para ter aquela Retirada da concentração De tensões Agora nós vamos Pegar aqui Essa face Que dá um esboço Na face Vou fazer um furo Vou fazer um furo Aqui Fora primeiro Vou colocar Essa dimensão Como sendo Uma dimensão De 10 milímetros Vou trazer Esse elemento Para dentro Aqui da Da nossa peça E vou Colocar a distância Em relação A origem Então Essa distância Vertical Ela vai ser De 50 milímetros Posso executar A furação Aí Apesar que eu vou Colocar um pouquinho Menor Porque depois Quando eu for Criar outro elemento Não vai dar problema 45 milímetros Aqui Vou fechar Aqui O meu esboço Eu vou criar Eu vou criar ali Um furo Através de todos Então foi feito ali O primeiro elemento Eu posso agora Fazer um outro esboço Aqui novamente Coincidente Então esse esboço Aqui Eu vou criar mais um Um furo Coincidente Aqui Só que agora O diâmetro Deste furo Ele vai ser De 14 A distância Dele também Vai ser A mesma distância Do que nós Fizemos Em relação Ao primeiro Então uma distância Vertical De 45 Só que agora Isso aqui Nós vamos fazer Um rebaixo Um rebaixo Aí que tem 5 milímetros De profundidade Então nós criamos Aí os dois elementos E aí eu posso Fazer o que? Primeiro Eu vou criar aqui Usando o polar Eu vou criar 4 furos Ao longo da circunferência Então aqui Eu fiz a primeira furação Que seria o pocket 1 Agora eu vou pegar O pocket 2 E vou fazer a mesma coisa Utilizando o polar Eu vou criar mais 4 furos também Pode ver que eu tive Que fazer em duas operações Porque eu fiz dois Esboços diferentes Para poder criar Esses elementos Então tá aí Nossa peça Tá feita Parece um flange Utilizando O recurso De revolução Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Se não tiver inscrito No canal Faça sua inscrição No canal E ative as notificações Até o próximo vídeo E ative as notificações 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 E ative as notificações